Olá meu amigo, muito bem-vindo! Mais um vídeo aqui onde eu vou propor, onde eu vou apresentar a vocês uma grande ferramenta que hoje, por incrível que pareça, me ajudou a converter um boleto, né? Pra você que trabalha aí com vendas e dá suporte também no seu site, vai ser muito bom pra você, como foi pra mim. Me surpreendeu, porque uma pequena conversa que eu tive lá, já converteu em um boleto, agora é só esperar pra cá. Ou seja, realmente funciona. Só que tem um detalhe, essa ferramenta é um pouco conhecida, na verdade bastante conhecida. Só que aqui no WordPress Pro X você sabe que você tem vantagens, tá? Eu não vou simplesmente mostrar qual é a ferramenta e como instalar ela, mas eu vou te mostrar como você pode ganhar dinheiro com essa ferramenta. É incrível ou não é? Quer saber como? Fica comigo até o final pra você aprender. Antes da gente ir lá, já que é uma dica bem quente, bem legal, eu peço pra você estar se inscrevendo no meu canal, ativa o sininho e já dá um gostei aí. Se no final do vídeo você não gostar, você tira o seu like, tá? Mas dá o like agora, porque senão você pode esquecer. E deixa nos comentários qualquer dúvida, se deu certo, se deu errado. Compartilha comigo aí a sua experiência com essa ferramenta, tá? Então, vamos lá. Olha só, eu tô no outro site meu aqui, o metapossível.com.br E eu comecei, entrei aqui e já apareceu, ó. Fale conosco, estamos online. O que acontece? Quando a pessoa clica aqui, ó, já aparece. Por estar online, eu já mando. Oi? E aí já aparece pra mim aqui no programa. Olha só. Tá vendo? Não sei se você tá ouvindo aí. Ó, responder. Aí eu vou responder. Olá! Olha, já me dá aqui umas mensagens que eu já escrevi, tá? Olá, posso ajudar? E eu envio. E a pessoa recebe aqui. Olha só. Oi? Aí eu respondi de lá. Olá, posso ajudar? Então, essa ferramenta é muito bacana, muito bonita. Eu tenho certeza que você já conhece ela. É a chamada JivoSite. JivoChat. Nossa, é um nome difícil, tá? Eu vou lá pro meu site agora, o WordPress Pro X, pra mostrar como instalar. Bom, você viu mais ou menos como funciona. Agora nós vamos instalar ela. Olha só. Aqui que tá o segredo. Você vai clicar no link abaixo que eu deixei. Só funciona se for por esse link. Se você for por outro link, não vai funcionar pra você. Escreve o que eu tô te dizendo. JivoChat é o nome da ferramenta, tá ok? E aqui já tem até uma amostra de como funciona. Ele já quer dar um suporte pra você. O que é que você vai fazer? Depois de clicar, você vai vir pra essa página. Você vai clicar aqui em Cadastre-se. Ou você digita seu e-mail e começa agora. E aí você já vai pro mesmo lugar. Vamos clicar em Cadastrar. Olha só. Vou colocar aqui. Pronto. Já tá a minha senha. Se você clicar aqui, ele gera uma senha bacana pra você também. Anote a sua senha. E o código promocional? Não tem código promocional. Vamos continuar. Ele pede o nome. Aqui você pode pôr o nome que você quiser. Depois você pode mudar. Pro X. O nome do site, né? O endereço do site? O WordPress Pro X. E vou continuar. Agora, ele fala pra gente instalar no nosso site este código. Só que antes, nós vamos precisar ou baixar o aplicativo ou utilizar no browser. Eu falo pra você que eu prefiro o aplicativo. Olha só. Eu já abri aqui pra tentar ajudar a gente. Eu baixei o aplicativo. Tá aqui. Vocês puderam ver aqui agora como funciona. Eu sugiro que você baixe o aplicativo. E aí, ele vai pedir pra você logar. Só isso. E a partir daí, nós vamos para o próximo passo. Eu vou aqui. Vou instalar o programa mais tarde. Eu não quero instalar. Baixar o aplicativo e continuar sem instalar o aplicativo. E ele vem desse código. Ou seja, você vai copiar esse código. O que você vai fazer? Você vai vir aqui no seu site. Eu não sei se eu já falei desse plugin. Eu acho que não. É bom que eu já falo agora. Adicionar novo plugin no WordPress. Sogo. Você vai digitar Sogo. Existem vários outros que fazem isso. Inclusive, você não precisa nem do plugin. Se você tiver conhecimento, entrar aqui em aparência editor, você coloca lá. Só que se você atualizar o seu template, aí você perde tudo. Então, é interessante você usar o plugin. Por quê? Porque você pode instalar várias vezes. O plugin é esse aqui. Sogo, né? É exatamente esse aqui. ADD, script, individual e tal. Vou ativar. Ele é ativado. Você vem em configurações. Vai estar aqui. Hader, footer, settings. Oh, inglês bom, viu? Você vai colar aqui. Cola no header. Não cola no footer não. Porque ele mesmo indica. Cola antes de fechar a tag body. Se colocar no footer vai funcionar? Vai. Mas coloca no header, tá? Aqui você não precisa ativar não. Mas se você quiser, você pode falar para esse código que ele vai funcionar só nos posts. Só nas páginas. Ou se você quiser outra função aí. Eu vou deixar em tudo. E vou salvar. Vamos lá. Salvou. Agora vamos fazer o teste. Vamos ver se já vai aparecer aqui. Vai cobrir o políticas de privacidade aqui. Tem que colocar na direita, né? Só que você percebe. Já apareceu, tá? Que está cinza. Ou seja, não estamos logados. Então, não tem como a gente responder. Se eu mandar uma mensagem aqui. Está vendo? Não aparece para conversar. Aparece para mandar uma mensagem de contato. Aí a pessoa tem que ditar mensagem, nome, e-mail. E aí você recebe no seu e-mail, tá? Só que nós não queremos isso. Nós queremos ficar ativo. Então, você vai ter que logar. Aí entra o aplicativo. Ou você pode vir aqui no web, tá? Abriu o aplicativo web. Você pode abrir aqui no próprio site. Aí todas as vezes que você ligar seu computador e for trabalhar. Sei lá, das nove às cinco. O horário que você achar interessante. Você vem e abre o aplicativo e deixa aberto. Seja ele no browser, seja ele aqui no computador. Eu prefiro aqui no computador, tá? Por que eu vou utilizar o browser aqui? Vou ter que logar. Porque aqui eu tenho outra conta nesse aplicativo. Esse aqui é o aplicativo que fica no meu computador. Está vendo aqui a análise de trabalho? Já fica aqui para a gente logar, para a gente entrar. E aí eu tenho todas as contas aqui. Eu acho muito melhor. Mas se você quiser no browser, é assim que vai funcionar. Você coloca permitir notificações. Porque senão você não vai ouvir ou não vai aparecer aqui quando alguém solicitar. Quer ver? Olha só. Eu vou atualizar aqui. Já vai aparecer logado. Quer ver? Está verdinho. Agora, se eu escrever oi, o que vai acontecer? Apareceu. Está vendo? Se eu não tivesse permitido, não apareceria essa mensagem push. E aí, o que acontece? Eu vou lá e já vi que tem uma mensagem. Eu venho aqui e respondo. Aceitar a conversa primeiro. Olá. Posso ajudar? Escrevi tudo errado. Não é só para você entender. Está vendo? E você responde. Aqui tem várias formas. Aí, tudo que tem aqui, tem lá no aplicativo. É a mesma coisa. Se você não quer instalar um aplicativo no seu computador, não precisa. Aqui tem uma coisa interessante de configurações. Olha só. Está vendo? Eu tenho um site. Você pode vir aqui e adicionar usuários. Mas eu peço para você não adicionar. Use um adicionário. Use um usuário padrão para todos os seus sites. Por quê? Porque você vai pagar por cada usuário. Está ok? Você vai adicionar canal. Aí, você escolhe site. Chat para site. E você pode adicionar um segundo site aqui. Vou clicar aqui em entrada. Mostra todas as mensagens que tem. Como não tem nenhuma. Aqui em conversas. Aqui em arquivos. Telefone. É equipe. É que você pode adicionar várias pessoas. Só tem eu. E aí, você pode vir aqui. Em configurar usuário. Está vendo? Equipe. Configurar usuário. Não coloque mais. Deixe só um. Você pode selecionar imagem. Vou colocar uma foto minha mesmo. É só para ficar uma imagem qualquer. Porém, se você tiver muitos sites. Eu indico você. Não colocar uma imagem de uma pessoa. Ou colocar de um pseudônimo. Mas coloca uma logozinha lá genérica. Por quê? Imagina. Eu sou mesaco. Estou conversando em um site. Aí, tem outro site lá de outro nicho. Aí, só eu de novo. Conversando. É estranho, né? Então, eu coloco imagem genérica. Aqui é o e-mail que vai receber as notificações. Aqui é alterar a senha. E aqui você pode utilizar nomes diferentes para vários sites. Eu não vou sair daqui. Eu vou entrar no outro. Por quê? Porque lá eu tenho vários sites. Então, dá para me explicar isso aqui melhor. Olha, estou no aplicativo. Vou vir em configurações. Está vendo? Adicionar usuários e canais. É a mesma coisa. Canais e sites. Eu tenho aqui o Meta Possível e o MJ Sites Pro, que é o outro site que eu tenho. Olha só. Eu só tenho um usuário. Está vendo que eu coloco aqui um logo? E eu posso usar nomes diferentes. Por exemplo, se eu estou no Meta Possível, eu sou uma pessoa, certo? Tem que ter um nome. Se eu estou no MJ Sites Pro, eu sou outra pessoa. Então, tem que colocar outro nome. Como fazer isso? Vamos vir aqui. Usuários. Equipe, né? Está vendo aqui? Equipe. Aí, você vai vir aqui nessa configuração. Aqui, você entrou nas configurações. Você vai lá embaixo. E aqui tem todos os sites que eu coloquei. Olha quantos sites. Um, dois, três, quatro, cinco sites. E eu uso um nome diferente para cada um deles. Está vendo? Olha só. No MJ Sites Pro, eu cliquei aqui. Só que você tem que ativar aqui, tá? Utilizar nome diferente para cada site. O mesmo usuário, só que com nomes diferentes para responder lá. E aqui, eu pus MJ Empreendimentos. Aqui, eu pus Meta Possível. E aqui, nos outros, eu coloquei Devido a cada um. E aí, eu posso sair. E eu tenho tudo isso. Uma coisa interessante que eu falei que ia deixar para o final. Aí, aqui você explora, tá? Tem no próprio canal do JivoSite. JivoSite, nunca acerta esse nome. Ele dá várias dicas interessantes. Mas aqui nas configurações, você pode fazer muitas coisas. E se você vir na versão Pro, olha só. Ele é uma versão gratuita e é uma versão paga. O que acontece? Você tem que utilizar... Você vai utilizar ele gratuito por 14 dias. Ah, mas Zaque, eu vou usar só 14 dias e depois vai parar? Não, ele vai continuar. Só que algumas funções vão ficar restritas, tá? Olha só. Se você colocar um mês, você paga 49 reais, tá? Às vezes, naquele mês, você quer testar mais de 15 dias, você coloca aqui e diminui os usuários. Só um. Por isso que eu falei para você não adicionar usuário lá. Ó, 49 reais, tá? Mas se você quer pagar durante um ano, sai 29 reais por mês. Só que você tem que pagar um pacote só, tá? 352 reais. Mas não é o caso. Vamos utilizar ele gratuito. Mas se você quiser pagar, vale a pena. Vamos lá no site agora? Que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Olha só. Eu entrei aqui no próprio aplicativo na internet, tá? Web, que nós chamamos. E ele também tem uma função aqui. Essa luneta aqui, ó. Binóculo, né? Que mostra todos os visitantes do seu site. Como você pode perceber, eu estou logado. Olha só. Estou logado, não. Eu estou acessando. E você pode iniciar uma conversa com ele por aqui mesmo, tá? É uma coisa magnífica, tá? Então, esse plugin, essa ferramenta, ela é surpreendente. Como eu disse, eu não vou mostrar tudo, detalhes sobre ela. Mas você pode vir aqui e pesquisar que você vai ter muitas informações interessantes. Olha só. Eu estou aqui no site mesmo, ó. Givosite.com, né? O admin. É a home, tá? Aqui mostra quantos operadores tem. No caso, eu. Sou só um, tá? Você pode adicionar o operador por aqui também. E olha quantas funções tem. Você tem o website, que foi o que nós usamos. Você pode adicionar o Telegram. Você pode adicionar aplicativos aqui. Facebook, Viber. Um telefone para você fazer uma ligação. E-mail. E até o WhatsApp, tá? Só que está bloqueado aqui. Você precisa entrar em contato com eles para desbloquear. E aqui em cima, ó. O WordPress Pro X. É o que eu estou conectado. Você pode desconectar e conectar em outra conta, tá? Olha só. Eu recebi um e-mail aqui que eu queria mostrar para você. Onde ele fala, né? Bem-vindo. Vamos completar a instalação. Nosso caso já está completo. Mas ele te dá o passo a passo aqui também. Olha só. Passa um, adiciona o código. Aí está aqui o código. Você pode copiar também. Passa o dois, baixa o aplicativo. Nós pulamos e fomos para a web. Mas eu pedi para você baixar e logar. E vai ser a mesma coisa do aplicativo que eu mostrei. Aqui ele pede para adicionar redes sociais e mensagens. Aqui ele mostra seus dados. Você pode ver minha senha aí. Na verdade eu vou estar bloqueado, tá? Aqui que está a parte que eu falei que no final você ia ter. Porque o conteúdo aqui é diferenciado. Você pode ganhar 30% de comissão de todos os pagamentos que eles fizerem. Ou seja, você entrou pelo meu link, certo? Se você decidir utilizar essa ferramenta Pro, ou seja, você vai pagar por mês R$ 49,90. Eu vou ganhar 30%. E se você que ouviu e assistiu aqui gostou, você vai fazer a mesma coisa. E aí o que acontece? Quem se cadastrar por você, você vai criar um artigo, você vai criar um vídeo, se cadastrar por você, você ganha 30% dele. Não é, como é que fala? Marketing multinível não, tá? Eu vou ganhar só para as pessoas que eu indico diretamente. Não tem níveis não. Então o que acontece? Saiba mais sobre o programa. Você vai clicar aqui, ele vai abrir uma nova aba e vai para o programa de afiliados, tá? Aqui ele explica tudo. Todas as informações, quem ganhou já, não sei o que. Tem um monte de coisa aqui, tá? Aqui para começar você precisa colocar seu e-mail, tá? Digita seu e-mail aqui e começa agora. Ó, digita aí meu e-mail, vou começar agora. Se você conseguir aí uma pessoa por dia, você vai ter 30% no mês, né? Se dessas 30%, 10%, ou seja, 3, pagarem por mês, você vai ter 30% de 49. 30% de 49 vai dar quanto? Vezes 3. Faz as contas aí que eu não estou com cabeça para fazer conta aqui agora não. Mas vamos lá, vamos fazer a conta. É interessante, né? 30% de 14,97 vezes 3, você tem 44,91 reais todos os meses entrando na sua conta. Se você conseguir, 3 pessoas para ficar pagando constantemente, né? Isso aqui é renda, é aquela renda constante que você vai ter todos os meses. É lógico que se a pessoa sair, ela para e você para de receber também. Mas imagina se você conseguir 10, é 440. 10 pessoas aí você já ganha quase que um meio salário mínimo aí por mês. se você indicar 10 pessoas. Então você é uma das pessoas que eu indiquei. Vai pelo meu link, tá? Tá ok? E faz a mesma coisa. Vou aceitar os termos. É uma forma de você estar me agradecendo aí por estar apresentando essa ferramenta. E não só apresentando a ferramenta, mas com todas essas dicas aqui que eu mostrei para você. Você vai preencher isso aqui. Eu vou preencher agora e eu volto. Olha só, preenchi tudo. O telefone, o nome e e-mail são obrigatórios, mas o nome da empresa, eu acho que o site aqui também não é obrigatório. Mas se você tiver, você coloca. Deixa eu fechar esse camarada aqui. Criar conta de afiliado. Coloque seus dados corretos, tá? Por se tratar de um trabalho sério, então você tem que colocar seus dados corretos, porque senão depois você pode ter problema. Ó, aqui abriu o painel de afiliado, tá? Do GivoChat. O que você vai fazer? Ó, parceiro, 30% do valor do pagamento. O último dos meses ele mostra quanto você ganhou. Eu estou começando agora também, junto com vocês. Então comece junto comigo também, que aí nós vamos ganhar dinheiro junto. Quantos clientes já foram indicados por você? Total de transferências? Comissão no mês, aqui vai mostrar um gráfico, tá? Ó, baixar os documentos de marketing, que é para você ter como suporte, né? Os documentos. Ele vai baixar aqui um zip, ó, de 21 megas. Link de referência, aqui que está o segredo. Como você vai ganhar essa comissão de 30%? Você vai copiar esse link aqui, ó. E você vai indicar, vai falar bem assim, amigo. É, eu fiz, faz um vídeo parecido com o meu. E fala bem assim, olha só. Você clica no link abaixo e você vai colocar esse link lá. E a pessoa vai vir para cá. E quando ela colocar o e-mail e cadastrar, já vai estar seu ID aqui, ó. 18, 5, 4, 2, 8, no meu caso, tá? E aí você vai, a pessoa vai se inscrever através do seu link. E aí você começa a ganhar dinheiro, tá? Porque é uma ferramenta muito boa. Muitos profissionais utilizam. Eu, inclusive, instalei. Como eu disse, eu conversei com as pessoas hoje. E já gerei um boleto. Conversei com outras também. E aí você, todos os dias, se for fazendo isso, você pode dobrar, triplicar suas vendas. Vai depender muito de como você trabalha a sua conversa. E quanto de tráfego tem também para o seu site. Tá? Então, essa dica aqui foi especial. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, lembra do like. Pois é, continua ele. E se você não deu like, agora é o momento. Deixe nos comentários qualquer dúvida. Compartilhe esse vídeo para ajudar também. E te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.